Música O espetáculo Olhares Guardados será apresentado neste fim de semana, dias 29 e 30, na divisão de artes cênicas da Casa de Cultura da UEL. As apresentações fazem parte da programação da décima mostra de teatro e circo de Londrina. O espetáculo é resultado do projeto Expressividade Cênica para Pessoas com Deficiência Visual, desenvolvido desde 2001. No palco, cinco atores deficientes visuais encenam com elementos cenográficos criados para permitir a locomoção no espaço. As apresentações serão às 9 horas da noite. A divisão de artes cênicas fica na Avenida Celso Garcia Cid, número 205. A entrada custa R$ 20,00 a inteira e R$ 10,00 a meia. O espetáculo é indicado para maiores de 10 anos. Música O espetáculo é indicado para maiores de 10 anos. Música O espetáculo é indicado para maiores de 10 anos. O espetáculo é indicado para maiores de 10 anos. Música